Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, eu tô aqui com o Bruno Araújo, afinal passamos né Bruno? Dois dias juntos, fomos no mesmo avião lá pra São Paulo, lá pra Campinas, voltamos juntos e chegamos aqui no Rio de Janeiro, mas eu não podia deixar o Bruno Araújo ir embora sem deixar uma dica pra essa galera que curte aí o canal, tanto no Youtube quanto no Facebook. E eu queria pedir aqui ao Bruno Araújo, que é do Construção Produtiva, pra ele deixar uma dica aí pra você. Ouve esse cara, que esse cara é ferem. É galera, você que tá começando, o recado que eu tenho pra dar é o seguinte, começa fazendo da maneira certa. A gente tem um sistema que é o drywall que é uma tecnologia fantástica. Você não precisa inventar, o sistema ele tem solução pra tudo, tudo que você precisa fazer o sistema tem resposta. É só você procurar uma orientação, procurar um material pra você estudar e você vai encontrar a solução. Então assim, não tenta fazer uma gambiarra, não tenta fazer de qualquer jeito. Faz a coisa certa que vai dar certo. E não precisa correr, não precisa fazer nada com pressa. Se você fizer tudo certinho, você já vai fazer um serviço super rápido. Faz com calma, faz uma vez só pra fazer certo. Essa é a minha dica aí. Valeu Bruno. Pessoal, eu vou deixar aqui na descrição, né? Eu vou deixar o link do Construção Produtiva, pra você também poder acompanhar, ver outros vídeos lá do Bruno Araújo, que esse cara é fera, hein? Valeu Bruno.